Boa tarde pessoal, mais um vídeo. Eu assisti hoje mais cedo também um vídeo que o Ozzy Returning postou que fazia uma comparação de crianças na África em estado de fome, uma fome extrema, e além do mais elas tinham paradas de infantil, e comparando com o caso do Felipe Neto junto com a garota sujando um automóvel, se não me engano um Nissan Kicks, que é, deva pertencer ao Lucas Neto, irmão dele. É uma cena assim que você faz uma comparação de crianças em estado de carência em um país que se não me engano é Uganda. E o Felipe Neto, com todo o seu recurso financeiro, faça esse tipo de coisa que é considerado até uma questão de falta de ética, né? Poxa, desperdício de comida. Não adianta lhe alegar, não, que está no vencimento e tal, isso é desculpa esfarrapada. Ok, na hora isso não importa tanto não. Mas o ato, sim, fere algumas pessoas, porque essa questão de desperdício de alimento é uma coisa que ocorre em todo o mundo, né? Mas, enfim, vendo aquela situação de penúria, né? De vulnerabilidade num país como a Uganda, num continente africano, que foi basicamente retalhado pela França e pela Inglaterra entre o século XIX e até o século XX, mais precisamente pós a Segunda Guerra Mundial, que colocaram tribos inimigas em um mesmo território. E depois dessas independências que ocorreram naquele continente, causaram desestabilidades, causaram guerras civis, fora as ideologias marxistas, que também assolaram a África. Ocorreu desgraça, fome, o próprio continente africano foi explorado até as tampas, vemos os diamantes de sangue, né? Essa questão do recurso mineral da África que seria explorado, o diamante é um deles, o ouro e outros. Você vê, por exemplo, como ocorre, por exemplo, que falaram, né? Que até o próprio Nelson Mandela tinha essas relações meio escúrias, né? Mas isso não vem ao caso. E tem um caso também, né, que ocorre, são as ditaduras financiadas até pelo próprio Partido dos Trabalhadores, né? Que agora o Felipe Neto faz esse malabarismo retórico pra não parecer apoiador. Isso aí é fato. Então eu acho, e foi muito pertinente que o Ozzy fez, de escancarar esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Pra que o brasileiro enxergue quem é o Felipe Neto. A miséria moral, intelectual, a pessoa vazia, totalmente inócua, uma pessoa que não tem valores, que não tem escrúpulos, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa narcisista, que às vezes pode parecer até uma própria perseguição, essa sanha em criticá-lo, em atacá-lo. No entanto, a pessoa do Felipe Neto não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa de 34 milhões de seguidores no YouTube. E aí? É uma pessoa que é acessada a qualquer canto do mundo, por qualquer criança de qualquer idade, informação de caráter, informação do seu intelecto, informação de valores, que às vezes o pai e a mãe não tem tempo para dar atenção a ela. Já vi um caso, até denunciado pelo problema de Betim, que o garoto imitou uma brincadeira do Felipe Neto, isso deu mal, causou um prejuízo àqueles pais. E aí? O seu filho está vendo uma pessoa como o Felipe Neto. Embora não seja apenas o Felipe Neto, mas ele é uma pessoa que é a principal nesse tipo de situação, que a criança fica exposta a um adulto que explora muito bem esse nicho. Ele sabe que isso o garantiu muita visualização, e isso se converteu em muito dinheiro, muito prestígio, muita fama. Que ele tem essa coisa de sempre querer estar por cima. Ele sempre quer a fama, ele sempre quer reconhecimento, ele sempre quer ser querido. Ele é uma pessoa vazia, uma pessoa solitária. Ele abraça qualquer coisa que o favoreça, que ele o veja como uma pessoa boa, que no fundo ele não é. Ele não é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa egoísta, vazia. Ele é vazio. Eu tenho pena do Felipe Neto, que é a única coisa que ele tem em dinheiro. Mais nada. Ele é tão miserável que ele só tem dinheiro. Se tirar o dinheiro, ele é nada. Infelizmente, ele é nada. Só que essa pessoa que ao mesmo tempo não é um nada, é tudo para muitas pessoas, para muitas crianças. Então, isso foi um tapa na cara de todos nós. Porque a falta de atenção dos pais, que às vezes não tem tempo, e dessa coisa que virou a sociedade de cultura brasileira, esse remendo, permitiu que pessoas como o Felipe Neto sejam reverenciadas, sejam valorizadas. E agora ele aproveita essa fama, esse prestígio, para fazer uso político. Porque o YouTube não vai mais ajudar canais infantis, e ele quer sempre ganhar muito dinheiro. agora ele é uma grande voz de oposição. Como que você pode levar a ser um opositor, que passou tantos esses anos se portando como um Peter Pan? Peter Pan, aliás. Robin, onde eu fiz confusão. Peter Pan é um homem que se recusa a crescer. Felipe Neto é três anos mais velho do que eu. Ele é de... Ele é em 31, eu tenho 28. Mas é um sujeito infantilizado. Ele parece uma criança. Até quando ele fala normal, ele parece que ele está forçando. Ele tem uma crise de identidade tão grande, uma crise de identidade tão grande, porque ele é uma pessoa vazia, então ele não sabe o que ele é realmente. Então ele vai aonde a onda o leva, o que o favoreça, que ele não consegue mais ser ele mesmo. Ele é um escravo dele mesmo. Então ele, além dele ser escravo, ele quer escravizar as outras pessoas com suas ideias perversas. Mas a perversidade dele é uma perversidade que não está nas entrelinhas. Você tem que identificar muito bem quais são as ações dele, qual que foi o objetivo dele, por exemplo, mostrar os livros LGBT. Foi falar contra a censura? Ou para fazer mídia em cima daquele caso, de um roubo de moralidade do Marcelo Crivello? Foi apenas parecer. Felipe Neto não está nem aí para o Brasil. Ele quer que esse país se lasque. ele tem muito dinheiro para ir embora desse país. Ele não gosta de pobre, ele não vai em comunidade carente, sem segurança. Ele, se ele quiser fazer comida, ele pega. No dia que ele fizer a caridade, ele vai fazer isso para promoção própria. Não está nem aí para ninguém. Lembre-se que ele estava torcendo para uma arrecadação de vaquinha do Nando Moura desse menos que a dele, alguma coisa assim, porque ele queria se aparecer aqui, ele tinha mais noções. Ele é uma pessoa vazia. Ele é uma pessoa vazia que não entende a realidade. Ele tem uma... Ele é tão plantando as ideias que ele não tem mais noção de nada. Então, ele quer um mundo melhor. Só que o mundo melhor dele é um mundo que ele seja a estrela, que ele tenha o reconhecimento. Nossa, Felipe Neto, o embaixador da paz. Felipe Neto, o grande influenciador que está preocupado com o Brasil, preocupado com a sociedade, que a sociedade está retrógrada contra um presidente e os desmandos. Ué, Felipe Neto, é engraçado o quanto que você muda de acordo com a situação. Se um dia ele der dinheiro ser assado, você vai ser assado. Como é a questão da sua loja de coxinha, que deve ter dado muito errado, e esse hype do veganismo, do vegetarianismo. Você deve até comer é um bifinho escondido. O dia que eu descobri isso, vai ser feio para você. Espero que você não esteja fazendo isso. Adotando um estilo de vida não porque você acha que é melhor, e sim para você se aparecer. Porque você é isso, Felipe Neto. Você é vazio por dentro. Você só tem aquela casca de um cara abobado, de um cara imbecilizado, de uma caricatura. Você é caricatural. Mesmo quando você fala sério, você é caricatural. Você é caricato demais. Você não consegue mais falar sério. Você passou todos os exames com essas brincadeirinhas infantilizadas, que agora é muito tarde para você ter uma consciência. Isso é fato. E mostraram no vídeo que foi ter, parece ter mais de 13 milhões de acessos. Você sujando um automóvel, que não é barato. Aquela sujeira, aquela porquice que você fez naquele automóvel, custa dinheiro para limpar. Ou você acha que aquele automóvel vai ser utilizado sujo daquela maneira. Você acha que limpa o couro daquele, não sei se é couro, aquele chocolate, aquela porcaria, porcariazada. Por que você não pegou esse tanto de alimento e não doa a uma mulher de carente? Pega, não. Em vez de sujar, emporcalhar um automóvel, aquilo vai emporcalhar aquele carro. Deve ter mostrado a placa daquele carro. Um dia, se for vender aquele carro, fala, não compre esse carro ou compre mais barato. Porque um dia, o Felipe Neto sujou todo ele por dentro para agradar o irmãozinho imbecil dele. Tem que mostrar. Mostre a placa do carro. Um dia, está lá, tem até um fórum lá, carros blacklist, recuperados, sinistrados. Coloca, coloca o carro do Nissan Kicks, coloca a matrícula desse carro para, um dia, quando for comprar esse carro, o Felipe Neto um dia já porcalhou esse carro todinho. O couro desse carro, vê se o couro estofado não foi trocado. Isso é um prejuízo. Isso é um prejuízo. E esse é o Felipe Neto. Uma caricatura que não tem uma sensibilidade, ele tem uma falsa empatia. ele usa as boazelas para se autopromover. Um marketing. É você e esses artistinhas da Lacrolândia. É tudo marketing. Tudo marketing. Que nem o Fábio Assunção foi lá no Eterro da Ágata. É tudo marketing. Vocês usam isso para criar uma sensação de piedade e uma sensação de admiração pela população. sendo que vocês não são nada disso. E eu acho importante que isso seja venenciado. Então eu fico por aqui.